Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal minis.car. Meus queridos, sejam todos bem-vindos, o último vídeo aí que nós fomos na loja, o mundo das miniaturas bombou, só que bacana. E temos 100 inscritos novos aí, um pouquinho mais, cento e poucos inscritos novos. Vocês sejam todos bem-vindos, eu espero do fundo do coração que vocês curtam o canal, a nossa comunidade, que é de nós todos, o canal é feito para vocês. Façam um tour no canal, façam uma visita aí, vejam as playlists. É um canal que nós falamos sobre miniaturas e carros, mostramos, né? Miniaturas e carros, tem projetos de carro aí, que é o Fusca Telezão, tem encontro de carros, tem outras lojas de miniaturas, é... tem encontro de miniatura que tá bem no começo, foi um encontro da LikeCast que teve aí, que foi legal pra caramba. Tava até o Tarso Marques, do Lata Velha, ó, foi legal esse vídeo, hein? Temos ferrorama, helicóptero, temos bastante coisa legal, faça um tour que vale a pena, né? Você vai ver a evolução do canal, o quanto nós temos melhorado, a cada vídeo tem melhorado cada vez mais. Eu sou grato a todos vocês, aos veteranos, aos que estão chegando aí agora, eu só tenho que agradecer a vocês. Galera, tá rolando um sorteio do último vídeo passado lá que nós fomos na loja, é... olha na comunidade, tá, galera? Dá uma olhadinha aí na comunidade, tem toda regra como participar do sorteio, é lá no Instagram do Mundo das Miniaturas, vai ser no dia 17, vai cair num sábado às 17 horas, ó, 17 às 17 horas. Nós estamos querendo fazer uma live ao vivo nesse dia, pra sortear, e eu quero estar participando também, junto com a galera lá do Mundo das Miniaturas, tá? Pessoal da loja. Galera, obrigado por tudo, fica com esse vídeo, clipe que é de carros antigos. Espero que esteja legal, que esteja do gosto de vocês, e até o próximo vídeo. Ah, só um segundinho. Calma, 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 júlia, tá muito rápido. Para os novatos, galera, funciona assim o nosso canal, é um vídeo um dia sim e um dia não, e é um vídeo longo e um vídeo curto, tá? E agora esse vídeo é um vídeo curto. Fiquem com o vídeo, tchau, tchau, fui! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!